Olá, daqui Manoel Manero. E hoje vou-te trazer aqui uma dica interessante. Como todas! Como todas aquelas que eu partilho contigo. As aquelas que eu acho que são interessantes para mim. Eu partilho-as contigo da mesma forma, ok? E isto é uma dica, eu já fiz uma vez um vídeo sobre o facto e a importância de tornares uma pessoa anormal. E quando eu quero, e quando eu refiro a palavra anormal, refiro-me, não que sejas um louco, ok? Que vivas à margem da sociedade, mas que sejas uma pessoa anormal nos teus procedimentos, ok? Tendo em conta que a normalidade, portanto, daquilo que se passa à nossa volta, não nos enriquece nem financeiramente, nem intelectualmente, ok? Esta é a minha opinião. Nós temos que ser pessoas anormais, penso em ter atitudes anormais, ok? Ter formas de estar anormais, para que consigamos enriquecernos intelectualmente primeiro e depois financeiramente, ok? Sempre nesta ordem. E então, a minha dica para hoje é que comeces a adotar procedimentos à tua vida que fujam um pouco à normalidade. E o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, vou-te dar o meu exemplo, ok? Sempre o meu exemplo pessoal. Eu estou a gravar aqui este vídeo para ti. E uma vez eu estava a gravar aqui um vídeo em casa e eu faço com naturalidade, com descontração. E faço sempre à primeira, ok? Eu nunca mento, nunca vou ver se o vídeo ficou bem para depois vou editar e para depois fazer arranjos. Não. Aquilo que sair é aquilo que eu ponho, é aquilo que eu transmito para ti com a máxima naturalidade possível e com a máxima sinceridade possível. E estava um amigo meu aqui em casa e começa-se a rir e depois diz-me assim Epá, então, mas tu fazes isto, tens noção daquilo que estás a fazer, isso é para quem, para que é que fazes essas coisas, e as pessoas, o que é que vou pensar de ti, e os teus amigos, e blá blá blá, e a tua família, etc. Então, ponto número um. Eu faço isto primeiro porque gosto, ok? Segundo, porque sei que toca. Tenho tocado muitas vidas, ao menos é o feedback que eu tenho tido de pessoas, é que têm-as ajudado, ok? A superarem, às vezes, algumas dificuldades que tenham na vida, e isso para mim é muito gratificante, mais gratificante do que qualquer remuneração que eu possa vir a ter, ok? E depois, e o mais importante de tudo, é que estes procedimentos fora do normal, levam-me também a conseguir ter mais capacidade para te transmitir mais e melhor informação. E, consequentemente, vou-me libertando financeiramente. Esta é a dica que eu te quero deixar aqui hoje. Começa-se a meter em prática alguns procedimentos fora do normal para que consigas ter também rendimentos e formas de estar na vida anormais, ok? Espero que tenham feito sentido para ti. Para mim faz muito sentido. A minha filha está aí atrás, como sempre, a fazer caretas e a rir. É normal. E desejo-te um resto de dia incrível. Um grande abraço e obrigado por teres assistido ao vídeo. Bye.